Com imaginação, eu posso ser, com imaginação, eu posso estar, qualquer momento, qualquer lugar, com imaginação, eu posso brincar, com imaginação, posso voar, com imaginação, no tempo viajar, posso ser virado, no camelo voar, com imaginação, nada me pode parar, não parar de pensar, não parar, usando a imaginação, imaginação, com imaginação, posso ser, com imaginação, eu posso estar, a qualquer momento, em qualquer lugar, com imaginação, eu posso brincar.